Ou seja, uma casa que você tem alguns rabiscos lá na mão, você consegue passar em linhas metrificadas e você faz a extrusão criando um sólido onde você pode rotacionar. Esse foi o princípio do meio tridimensional na minha vida. E o metaverso não é nada mais do que usando de bases tridimensionais para se dar a experiencialização do qual todo mundo espera ter, certo? Enfim, continuando, a partir desse momento que eu vi que havia uma possibilidade porque eu tinha alguém ali que estava me paitrocinando, me orientando e uma pessoa que me deu uma oportunidade de escolher entre algo que é momentâneo que eu sabia que iria passar, mas algo que eu conseguiria adquirir que é o conhecimento que ele nunca passa. Eu falei assim, pai, eu quero curso. Então, numa escola aqui em Goiânia, bem no início, hoje ele é potência, eu comecei a aprender sobre a parte de tridimensional e criação de artes. Inicialmente, na época, era coreodral, e depois passou a endesagem. E o seu trabalho se deu muito de uma forma autodidata, Renata? Sim.